A CIDADE NO BRASIL Pois é, foi aqui onde tudo aconteceu. Aqui estava lotado de gados. Quando os caminhão veio, aí via aquela filona vindo de lá e tal, assim. Aí foi encarretando o gado. E eles pediam pra eu ficar só dali pra trás. Pra mim não ver placa de caminhão. Nossa, eu não consigo nem imaginar o que você passou aqui. Ah, Marcelo, eu acho que você não deveria ter vindo trabalhar hoje. Tá assim meio deprimido, dá uma distraída ainda. Mas e você, depois do roubo lá? Esquecer isso, tocar pra frente. Essa galinha é boa demais. Tô vendendo mais barato só porque eu tô precisando vender mesmo. Eu vou mudar, tem que vender. Você fica muito sozinho aqui. E se você tivesse uma namorada assim? É, eu acho que tem alguém por aí ainda. E você, não tem vontade de voltar pra facenda? Difícil. Sem sinal de telefone, sem internet. Aí, Marcelo, agora vai ser a última semana que eu escuto na Fazenda? Agora é tentar outras coisas, né? Meu nome é Marcelo de Souza. Quando chego no rodeio, o povão começa a agitar. E agora é pra valer mesmo, né? Agora grita e guerra. É um, dois, três, três! A pica não saiu. Agora eu achei que ia rolar cantante, acho. Mas vem e ajudou você a fazer mudança. Você promete a cachaça e serve a café? Eu acho que você dá essa historinha, dá pra descrever ela. Dá um poema também. A gente vai sentir muito sua falta aqui, né? É. Também vou sentir falta. Foi no doze, foi no doze que esse modão é arrumado demais.